Minha namorada estava passando muito tempo com a bola de pilates dela E eu não estava entendendo o motivo Eu estava até com um pouco de ciúmes Então eu tive uma ideia Preciso destruir essa bola de pilates Peguei a minha bomba de encher e vamos ver em quanto tempo ela estoura Eu não sabia que ia demorar tanto tempo para encher Depois de uma hora ela já estava muito cheia E olha a altura que ela foi Dava até para jogar futebol com ela E eu tentei fazer uma cesta, só que ela ficou presa E agora eu não conseguia pegar E eu precisava me livrar dela o mais rápido possível Então juntei todas as minhas forças e... Agora não vai ter volta Eu vou pegar o meu pressurizador e vou explodir essa bola agora mesmo Eu consegui Se inscreve para eu comprar uma nova bola de pilates